Paulistano, tomando todas as precauções, eu como secretário municipal de esportes, nós tivemos aqui esporte em Paulistano. Nós incentivamos o resgate do vôleibol, o Johnny, que é um dos praticantes do vôleibol, o Cleitinho, a PP e tantos outros sabem do que eu estou falando. Não faltou apoio, incentivo ao vôleibol para resgatar o vôleibol de Paulistano. O vôleibol, um grupo de garotas se reuniram e formaram um time de vôleibol e procuraram. E a secretaria, e eu enquanto secretário, não faltei também com o apoio. O ciclismo do nosso amigo Raposo do Sertão, o Bosquinho, está aí com o apoio total da prefeitura para a realização de um evento aqui na nossa cidade. Os maratonistas terão uma oportunidade da Corrida do Trabalhador no dia 1º de maio aqui na cidade de Paulistano. Percurso de 8 quilômetros, que inclusive nós esperamos já percorrer a nova avenida que vai ser asfaltada aqui na cidade. Conversando com o deputado Georgiano, ele me disse que até o mês de maio era para estar concluída esta nova via asfaltada, esta avenida, que é ali da subestação saindo até lá por trás do parque de exposição. É uma maratona masculina e feminina, uma premiação inicialmente que a gente sabe do primeiro prêmio, pelo menos o primeiro prêmio, a gente já pode divulgar que será o valor de R$ 1.500,00 por campeão feminino, R$ 1.500,00 para o campeão masculino. É se preparar. E a boa notícia, nós estamos com quatro seleções disputando competições. Masters, 40, seleção principal que jogou hoje e venceu 2x0, seleção sub-20 que jogou pelas quartas de finais em Bonfim do Piauí a 348 quilômetros com todo o apoio do prefeito Joaquim da Farmácia, com todo o apoio do prefeito Joaquim da Farmácia e empatou em 0x0 e no próximo dia 12 a gente decide aqui dentro de casa a passagem de fase, respeitando o adversário, mas aqui dentro do nosso domínio a gente tem que fazer o nosso resultado. E estamos, Fábio, com a seleção sub-17 para disputar a Copa Piauiense de sub-17 que dá direito ao campeão de representar o Piauí na Copa Nordeste de sub-17. E o mais importante de tudo, você vai vibrar e o torcedor de Paulistana também, o resgate do charmoso, do mais tradicional, do mais disputado, do mais querido campeonato municipal do semiárido do Piauiense, que é o municipal de Paulistana. Resgatando essa história bonita do nosso futebol, aqui dentro do Estádio Valdão. Vamos ter 13 equipes lutando pelo título de campeão. E um detalhe, são mais de 12.500 em premiação. Isso é o que a gente tem para mostrar, por enquanto, aqui para os desportistas de Paulistana. Feliz da vida com o novo Estádio, feliz da vida com todas essas competições e muito feliz também com a vitória da nossa seleção. E aqui, aproveitar esse espaço, pedir adeus pela saúde dos maiores desportistas que Paulistana já teve, que é o nosso amigo Zé Pereira, que passa por muita dificuldade na saúde, está aqui internado em Paulistana. E a gente pede a Deus que possa conceder a saúde ao nosso grande Pereira, que ajudou a formar muitos, mas muitos atletas de Paulistana. Eu falando agora há pouco para a minha seleção, muitos deles diziam, foi Pereira quem me ensinou a dar o primeiro chute na bola. Então, eu peço a Deus que possa conceder a saúde ao nosso amigo Zé Pereira.